Olá pessoal, não fugi para as montanhas, já fui lá buscar o pneu e eu estou numa pressa aqui porque é o seguinte, fiz toda a porta dessa daqui, onde eu vou deixar aqui assim, exposto, porém é o seguinte, eu vou replantá-la porque está calor demais, está secando as aciliares já fiz uma pola aqui onde eu falei que tinha dado uma lesão, vamos passar a cola não vou nem pausar daqui, vai que pausa também, mas é o seguinte, é os obstáculos que fazem você ficar mais forte você não pode parar, vou fugir para as montanhas deve ter guardado tudo aqui vai assim mesmo, não temos tempo, não temos tempo a perder vamos fazer o curativo aqui nesse calor aqui, 10 minutos já, já está pronta então vamos replantar, ó começo estava assim, aí eu cortei, não diminuiu não, começo estava assim, onde deu a lesão lá da manta acrílica aí eu cortei continuou, eu cortei continuou eu cortei, só que já estava limpa aí eu cortei, vou cortar aqui em pé, eu cortei da manta acrílica ai eu paro, cauterizo lá com cola e segue e vamos plantar, só que é o seguinte, eu vou plantar ela mas daqui 2 meses eu vou fazer um replante nela Vou ver como é que está sem descuido, né? Não podemos descuidar. Deixa eu ver se fiz alguma poda de raiz aqui. As que estão abaixo, não acordei, não. Essas aciliares... Geralmente, geralmente, as plantas mesmo... Faz o procedimento de cura dela. Aquela seiva que ela tem forte, acho que já vai... Já vai dando uma cura, né? Tentei ver nos canais aí, que eu sigo... O que eu poderia fazer... Com essas... Com essa que estava com a manta aqui, a tela. Aí, só que eu não achei nada, rapaz. Que... Que... Que indicava esses problemas. Acho que só eu e o... E o cara lá que me ensinou. Que faz isso. Eu vou deixar um lembrete aqui... Para revisar o procedimento... Em 60 dias... Se estiver normal... Tá? Não dá para... Esperar... Dois anos... Para você ver o que ocorreu, né? Aí já é tarde. Aí já foi. Então tem que ir. Viver... Viver... Essas que estão em cuia... Já o ano que vem... Ó... Manta para tudo quanto é lado. Essas que estão em cuia... O ano que vem... Você já vai... Já vai sossegado para elas, né? E tem mais um ali... De... Acho que tem um... Tem mais uma com... O vaso de cimento. O vaso de cimento. Vamos fazer uma... Uma reza antes... Depois a gente... Pessoal... O que é... Estudo, né? Você estudar... O pessoal lá... É... Indonésia... Afeganistão... Sucotra... O pessoal lá... É as terras nativas, né? Então... Alguns... Tem a curiosidade de... Mexer com elas... É um negócio... Tão normal para eles... Que não atrai atenção, né? E tem um cara no Brasil... Que mexe com levantamento de caldé... Que chama Pierre Daniel... Pierre Daniel... O cara vende para todos esses caras aí... De lá... O cara vem de lá aqui buscar a rosa deserta dele... Quando ele faz os... Leilão lá... Nossa Senhora... O pessoal... Viaja... Encara... Dois dias de avião aí... Tem as baldeação, né? Não tem direto... O cara encara as baldeação aí... E vem comprar aqui... Por quê? Porque ele especializou nisso daí... Ele fica... Para ele colocar uma planta à venda... Ele ficou... Oito, dez anos trabalhando a planta... Olha... Já escoou no fundo... Bem denante, né? Então... Os caras vêm de lá... Que comprar... Não os caras que cultivam, né? Os colecionador... O cara tem uma... O cara tem uma mansão lá... Que é botar um arroz deserto na entrada... E você vê... Eles tem tudo lá... Não é assim mesmo, né? O Brasil também tem tudo para ser um país de primeiro mundo, não é? Não é assim... Ok, pessoal? Plantei precipitadamente... Por que? Vou deixar registrado. Está muito caroa. Muito seco. E ela estava... E ela estava já desidratando. As raízes auxiliares. Olha como está ficando. Muito sequinha. Eu vou... Já fazer dessa daqui em seguida. A cola já secou. Vai para a terra. Eu ia fazer esse vídeo aqui. Antes do almoço. Aí você viu aquele vídeo que eu postei lá da calopsita. Rapaz do céu. Eu comecei a gravar umas 5 vezes. E ela não parava de piar. Interrompia. Interrompia. Aí eu olopei e falei assim. Eu vou... Eu vou publicar. Ela tem que ficar vendo eu cara. Ela tem que ficar vendo eu cara. Aí ela fica quieta. Você vê se eu põe ela aqui ó. Ela dorme. Eu falando ela dormindo. Mas se ela está lá dentro. Ela vê eu conversando. Ela pensa que é com ela. Que é papo. Que é papo. Ela pensa que é com ela. Fica piano. Eu dou... Qual é uma palavra ela piu. Outra palavra ela piu. Agora ela estava de casalzinha aberta aí. Com calor. A esposa ligou o ventilador lá e... Deixou ela ao pé. Nós já há 12 anos. Na hora do almoço. Eu almoço. A gente almoça. A gente dá uma... Descansadinha ali. É hora que eu aproveito para subir os vídeos. Quando eu já subi anteriormente. Antes do almoço. Eu dou umas navegadas lá nos... Nos pessoal que eu sigo. Para saber o que eles estão falando né. Para saber o que eles estão dizendo. O que eles estão vendo. O que eles estão pegando né. Aí eu deito ali. Mas não dá um minuto. Ela já vem. Ela sobe sem mim. Fica só... Só andando em cima de mim. Não para. Aí eu dou uma dura nela. Fico bravo com ela. Ela sai correndo. Vai lá para o pé. Mas em cima de mim. Aqui. Não saiu lá embaixo. Mas eu vou botar mais substrato. Não. 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 Saiu no fundo Sabe o que é isso? É a gravidade Ó, as três Vou deixar uma observação Vou deixar uma plaquinha Rever em dezembro Setembro, outubro Novembro, dezembro Três meses É, vamos deixar três meses Não dá tempo assim de Apodrecer tanto não Porém, independente É só dar uma ribadinha Eu vejo que não está perdendo folha Nada A gente faz a polinização Vai soltar mais flores lá Ok, pessoal Esse foi mais um vídeo Nós vamos fazer Dessa daqui agora Rapidamente Tá Já tem uma colinha preparada aqui Vamos fazer a poda dela Ah, está com a tela ainda Vai dar poda de raiz Aqui Aqui de baixo Manta acrílica Tela Mas vamos lá Vamos ensinar esse vídeo aqui Está ficando longo E vamos partir para a próxima Tá ok Essa última que eu fiz O replantio aqui Você viu que está com a haste alta Mas tem já Brotinho embaixo Eu não vou fazer nada Nenhuma poda Porque eu vou utilizar as flores Para a polinização Mas na próxima A gente vai ter que fazer Uma poda lá embaixo Porque não vai dar para fazer Poda foliar ali Que está muito longe Muito alta Está uma Anaconda Procura aí Adeno e o anaconda Vê o que é Então Ok pessoal Eu vou Deixar aqui Vamos ver o que eu marquei Para deixar aqui Eu vou deixar aqui No Kalex Eu vou deixar aqui É O replanejamento De hoje Nós temos feito o planejamento Nada certo Vou deixar aqui Não vale a pena ver de novo E aqui no Kalex Eu vou deixar A Calopsi Está tentando Me tirar a paz Estou mandando Nada Ok pessoal Compartilhe os vídeos Não pule o vídeo Não pule o vídeo Acelera um pouquinho Mas não pule o vídeo Porque tem algumas partes No meio Algumas coisas Nas entrelinhas Que Pode ser útil Para você Está ok? Esse foi mais um vídeo Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Verde TV No curso de Rosa Do deserto Não Curso de Botânico Amador Barra Rosa do deserto Ok Vamos para mais um vídeo Aqui